Salve rapaziada do YouTube, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo que quem falou com vocês é o Vitor Loredo Hoje rapaziada estamos aí mano na pista de motocross do último vídeo passado a gente tentou andar com a motorizada do meu amigo na pista aqui rapaziada A gente tentou subir uns morros mano, mas cara, tava difícil de andar e tava impossível de andar basicamente porque tinha passado o trator na pista Então vocês sabem que ficou daquele jeito né rapaziada? Passou mais ou menos uma semana por aí rapaziada E agora mano, a gente tá com a pista aí demarcada porque as motos passaram, então a terra já tá bem batida assim, tem como andar com a motorizada cara Lembrando, a gente vai andar com a motorizada, mas é claro rapaziada, a gente não vai sair pulando tudo aqui porque é uma motorizada mano, não é uma moto de trilha Então rapaziada, se vocês gostam desse tipo de vídeo mano, se inscreve aqui no canal, ativa sininho de notificações e rumo a 6 mil inscritos Rapaziada, nós tá aí mano com a motorizada, motorizada de andar da hora, forte bichinha E mano, aqui cara, aqui é meio que impossível de andar, olha só o regaço que tá isso aqui Então rapaziada, só a moto de trilha que anda aqui mesmo mano, vamos pegar os lugares mais batidos, mais fáceis de andar É, acredito que lá na frente seja mais fácil, vamos pegar a motorizada aqui, vamos lá Rapaziada, parceiro nosso vai primeiro, ó o bicho é um maluco rapaziada, esse é doido E cara, é, a gente tava conversando aqui, a gente não vai entrar nos lugares muito foda assim, pra não judiar da morbinha do moleque né rapaziada Porque o moleque usa a morbinha pra vir pra cidade aqui, ele não mora aqui na cidade Então mano, aí não vai zoar a morbinha do cara né mano Mas o bicho é malucão cara, não onde o louco tá cara Cara doidão mano, eu não sei E o bichão vai subir O bicho é maluco da miséria Meu Deus cara, onde esse doido vai mano Eu deixei ele ir primeiro né, a morba dele Deixa ele dar Dar uma aquecida no motorzinho da morbinha Dar uma conhecida pra ver onde a morba sobe e onde não sobe E mano, olha onde o doido tá cara Olha lá onde ele tá mano, tentando subir a rampa O bicho é maluco, eu acho que ali rapaziada, ele já não dá pra descer mais mano Que ele voltou, ó, dando pipoco Ele tá vindo hein Rapaziada, lembrando tá, a gente não tá judiando da morba Aqui é onde a morba consegue passar E vai, vai subir Da hora mano Da hora essa morbinha rapaziada Vamos voltar lá e vamos ver Se vai subir aqui agora, fazer a curvinha lá embaixo Ele vai fazer a curvinha e vai tentar subir aqui Ele tá uma valetinha né, meio difícil de passar, normal Agora ele vai tentar subir aqui mano Vamos ver se vai dar certo isso O bicho é maluco, queita porra O bichão louco dá pega cara O bichão vai subir mesmo Esse é doido rapaziada Ele vai descer aqui mano Cara do céu, o bichão é louco rapaziada Vamos ver se ele vai fazer a curvinha lá embaixo Mano, aquela curvinha ali é muito gostosa de fazer Eita, desligou a morba Acho que ele ficou com medo de descer ali rapaziada Mano, é que aqui na câmera velho Parece que não é nada mano Mas você chega lá cara O negócio é alto demais mano Vai tentar ir né Ele desceu quase desligado Acho que ele ficou com medo mano Olha, ligou lá embaixo Olha, fazendo a curvinha É que aqui rapaziada Aqui é o morrinho brabo mano Mas eu acho que essa morbinha sobe Só ele vem balado mano O problema rapaziada É que como é morba mano Ela quica mais Que não tem suspensão né mano Então ela vem ficando a bichona E o bichão vai mesmo cara Olha, olha, olha Mostra essa situação aí pro pessoal Você é louco Tinha que vir de tênis louco Segura aí seu celular Vamos tentar agora? Eu vou tentar Vamos ver se vai dar certo Vamos lá rapaziada Chegou nossa vez Firmar o bonedinho aqui pra não cair Vambora mano Vamos de boa Eu vou primeiro pegar a manha Da pista Pra depois eu vim fazendo A gente perto Que a manha Vixe! Mano, lá é cheio de buraco, rapaziada. É mó difícil mesmo subir. Gente, hoje eu vou já não acabou de ver. Má E olha pra vocês verem rapaziada É muito difícil os blocos que tem no chão Ainda nada, o cara de ser trilheiro Vamos ver, nem confia na lenda Vamos ver E olha pra vocês E olha pra vocês E olha pra vocês É difícil, cara Porque a motorizada não tem suspensão Então você machuca muito o braço Eu machuquei a perna, eu bati aqui no bagulho da catrata Mas de boa rapaziada Essa voltinha foi só pra mim ver os lugares que é mais difícil de passar Eu já notei umas valetinhas ali embaixo que eu consigo passar no cantinho assim Sem forçar a morbo e passar dentro da valeta Ali, mano, ali aparentemente tem uma curvinha que dá pra fazer sem forçar muita bicicleta Eu vou tentar essa parte aqui agora Eu espero que dê certo, eu só tenho que ver como tá ali embaixo, cara Eu acho que eu vou descer com ela desligada e vou dar um checklist ali embaixo como que tá a pista, mano Nessa parte, cara, as motos cavucou muito, né? É muito bump, então as motos cavucou, cara E a gente não vai desligada, cara, e a gente não vai desligar passar porque repita muito Se você quer pegar o embargo, a morba vai voar, mano, nos bancos Então vai ser difícil, rapaziada A mão dói porque você tem que segurar, né? Com força ali embaixo Ali embaixo eu achei que a morba nem ia parar Mas tudo bem Fala pra rapaziada como que é fazer trilha de motorizada Rapaziada, é da hora, mano Você só tem que tomar cuidado que você não se arrebentar, cara É que aqui eu tô apanhando, mano, porque a embreagem é invertida Na minha cabeça, mano, eu vou apertar a embreagem, eu aperto aqui Só que no caso aqui é o freio E aqui, mano, era pra ser um freio, mas na verdade é a embreagem Então eu inverto tudo e acabo me atrapalhando e a morba desliga, né, rapaziada? Eu vou dar mais uma voltinha aqui pra baixo E ver o que eu consigo fazer, rapaziada Eu quero fazer uma voltinha completa sem forçar a morba Então a gente vai analisar os locais aí que dá pra passar Rapaziada, vou tentar descer aqui agora Vamos lá Ele já foi pra lá, rapaziada Dá pra escutar o barulhinho dela só Nossa, mano, mãe Deu certo Vamos lá, vim, né, rapaziada Ô, Vitor Vixe, rapaziada Moça Moça Nossa, mano Então, rapaziada O que aconteceu ali embaixo Fica só entre eu e vocês, tá? O que aconteceu? Aí ele vai ver no vídeo Eu não vou apelar agora, ele vai ver no vídeo Porque... Você caiu Ô, viado Ô, viado, eu fui descer ali pra ver o que aconteceu com você, ó Aí eu escorreguei, mano Aí eu fui descer Esse olhar vai puxando Eu segurei Ô, mãe Rapaziada, mano Aí é a parte que eu achei mais da hora de fazer por causa da cara curvinha, mano E cara Que atrapalha mesmo esses bump, mano A gente só vai tentar dar mais uma voltinha aqui Sem moer a morba Vamos ver se vai dar Se a gente consegue dar uma voltinha completa Rapaziada Se não é pegar uns 30 mil inscritos até o final do ano, né Faz isso aqui de carro Rapaziada Mas tem que pegar 30 mil inscritos até o final do ano, né não, Vitor? É, tem que pegar Rapaziada, mano Vou descer ali embaixo Vamos ver como tá Vou descer com a mão arbo desligada, tá? Vamos ver como tá, mano Para, rapaziada Tem que ter uma câmera de 10 mil inscritos Vamos descer aqui, rapaziada Vamos ver como tá Nossa, pensou isso que acabou o frame, mano? Olha a gente que ele vai, ó Véi, rapaziada E ele vai pra lá, ó Que eu não sei se tá vendo lá E eu nunca fui pra lá, mano Nossa, eu tenho que marcar um vídeo Porém fazendo aí não pra lá Naquele matagal lá, tá ligado, ó Pra lá que ia ser da hora Pegar essas pistas aqui, ó Olha o amiginho Ele vai ter que vir com ela ligada lá E dar uma acelerada, mano Porque, ó É muito, muito, muito alto aqui, rapaziada Não vai É o quê? Rapaziada, ele tá impossível, mano Eu desci aí Aí você tem que ser louco pra passar aí, mano Não dá, mano? Hã? Quer que eu vou tentar passar lá? Vamos ver se tá certo Onde você vai tentar passar? Eu vou tentar passar Onde você passou lá com ela ligada? Não, aí dá pra passar Eu tô falando lá embaixo Galera, a vez dele agora Ele é do ano da motorizada Ele conhece Ele falou que passa lá embaixo Eu vou descer lá junto com ele Eu só não posso cair aqui nesse bagulho Ó, assim que desce Pode ir? Ah, pode ser Superman, ó Galera, lá embaixo, mano Lá embaixo é difícil, hein, cara Falando a verdade, mano É difícil demais, mano Ali, ali passa de boa Agora lá embaixo, cara Cara, se vocês verem, mano O bagulho é feio, cara Ó o louco, ó o louco, ó o louco E ali, você acha que mesmo que passa aí, ó? Ah, eu não sei, mano Você é louco? Ó o louco, quer tentar Aqui eu sei que... Eita, pega Olha o desafio doido aqui Ah, cara Ele conhece a morba dele Ele passa mesmo E aí, será que esse aqui é o futuro morro do desafio? Dá só uma olhada, cara Nossa Aqui, ó Aqui dá Pra subir e descer tranquilo Só que e aí O que você acha De deixar pro outro vídeo? Aí, mas tem que se inscrever E deixar o like já, hein Tem que se inscrever E deixar o like, cara Pra parte 2 Daí a gente traz o vlog aqui, beleza? Galera Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, se inscrevam no canal Deixa muito like aí, cara Pra gente poder fazer Esse novo vlog aí, cara Que é o morro do desafio aqui, mano Então, fui, galera Até o próximo vídeo